Cláudio Roberto Atenção, começando a apresentação agora Pode rodar Diga Sargento Fugue Após a queda da situação que eu estou propriamente indicado Fale com calma Sargento, eu não estou entendendo Apesar do envidio de mil homens para o primeiro movimento A população insurgiu uma nova onda de fúria Aumentando mais a ida por ter vindo centenas de homens No que consideram um massacre Entendo General, sei que posso parecer impetirante Mas apesar de ser um soldado, ainda acho que ocorreriam exageros Não havia necessidade de uma população de me jogar O senhor ter invadido um hospital Matar aqueles homens que puseram as suas vidas Não só do lado do inimigo, como também do nosso lado Que eu estou falando de uma extinção A guerra em Rioli continua se propagando O exército teve milhares de baixos E também houve dezenas de milhares de baixos eventos Isto Eu quero isso Veja meu jovem Eu matei realmente aquelas pessoas Bom Você hesitaria em matar? Eu não hesitaria um pouquinho na guerra Só existe o sentimento de piedade Não Na guerra não existe a compaixão nem piedade Apenas o choro, a destruição e a morte E eu não hesitaria em matar uma pessoa Você hesitaria sargento? Não Eu não hesitaria Sargento? Fale alguma coisa Fale alguma coisa Fale alguma coisa Eu vou te matar de te matar Sargento Ken Silvi Zerante Rita Hawkeye Vocês foram designados para ir agora mesmo a Rioli Cuidado a rebelião Eu estarei comandando vocês pessoalmente Por enquanto São apenas as minhas ordens do momento Retire-se agora do lado Muito bem Da mesma forma que eu quase matei esse moleque Eu não hesitaria em matar esses desgraçados Que Porque essa gente nojenta Não merece sequer A comida que comem Eu os matarei E levarei o exército dos alquimistas federais Aos pícaros da fama Hoje A mestre Amanhã No mundo Não Então Que Que Retire Fale